Chega notícia urgente a respeito de uma triste situação dada pela apresentadora Ana Paula Araújo durante a programação ao vivo da Rede Globo de Televisão, uma misteriosa explosão que acarretou em várias perdas. A gente vai trazer todos os detalhes para você dessa situação que infelizmente acaba de ser confirmada, perguntando, claro, que nota merece essa grande comunicadora, diz aí nos nossos comentários. Antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, é só clicar no botão vermelho da inscrição, ative o sininho para receber nossas notificações, dê o seu like e você me encontra no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges. Triste notícia, infelizmente, é confirmada através da apresentadora Ana Paula Araújo do programa Bom Dia Brasil da Rede Globo de Televisão. Uma forte explosão, que ainda não se sabe a causa, como isso teria acontecido, as autoridades investigam, teria tirado a vida de pelo menos cinco pessoas e outras 26, segundo as primeiras informações, teriam ficado feridas. A gente vê que a situação foi bem grave, ficou bem destruída. Autoridades dizem que essa explosão pode ter sido um atentado do crime organizado da cidade de Guayaquil, no Equador, e o presidente do Equador, o Guilherme Lasso, por conta disso, decretou há pouco estados de emergência, graças a uma onda de crimes que tem atingido o país. Muito triste.